de 2018. Estou aqui recebendo agora para uma conversa franca o candidato a deputado estadual, Zé Filho. Ele já foi deputado estadual, já foi vice-governador e governador do Estado. E agora, coloco o seu nome para os piauí. Se quer voltar, semelhante ativo. Governador, boa noite. Boa noite, Pedro. Vou lhe explicar que são dez minutos, o senhor vai interagir com o povo e no final tem um minuto para até dar o seu número, se quiser. Vamos lá. Por que o senhor quer voltar à Assembleia Legislativa? Eu acho que nós precisamos de fazer com que a Assembleia retorne a ter voz e deixe de ser o que foi durante esses quatro anos. Como foi dito aqui hoje, foi dito por outros candidatos aqui, a Assembleia virou um puxadinho do Palácio de Karnak, onde o atual governador só usa a Assembleia para aprovar tudo aquilo que tem direito. A Assembleia deixou de ter na maioria da sua casa em uma Assembleia que você coloca mais de 15 suplentes para assumir, você perde a finalidade da casa de fiscalizar, de acompanhar os atos do governo, de discutir as propostas que vão para lá. E é por isso que eu quero ser deputado. Eu quero fazer com que a Assembleia possa ter um deputado altivo, um deputado que tem experiência tanto legislativa, mas também como do executivo, porque como você mesmo disse, já passei pela Prefeitura de Parnaíba, passei pelo governo do Estado, então nós queremos fazer com que a Assembleia realmente possa ter uma nova cara. Essa relação, a Assembleia e o governo do Estado, não é necessária não? Não, uma relação é, mas ela não pode, vamos dizer assim, ficar simplesmente como um órgão, um puxado do Palácio do Carnac, ela tem que ter sua independência. E hoje o que a gente vê na Assembleia é que a Assembleia está lá para atender tudo aquilo que é de interesse do governo do Estado, e não de interesse da população e do povo do Piauí. O deputado de oposição necessariamente não precisa ser aliado do governador? Não, eu acho que ali a gente está para responder pelos interesses, Pedro, do povo do Piauí. Não é o interesse particular do governo do Estado ou do governador do Estado. Eu acho que ali são pessoas que foram eleitos pelo povo. Então, em primeiro lugar tem que estar a população lá fazendo com que seja respeitado, primeiro a lei, primeiro que seja respeitado o direito da população. E coisa que você não tem visto ultimamente na Assembleia Legislativa. Presidente, o senhor é do ramo empresarial, presidente da Federação das Indústrias do Piauí. A sua bandeira lá na Assembleia, a questão do empreendedorismo, do desemprego, do emprego, como é que você vai conduzir isso? Também, Pedro, você vê, como é que você pode pensar num Estado que quer se desenvolver, que quer gerar emprego, que quer atrair indústrias, onde você tem uma das energias mais caras do nosso país, que foi com a concordância também da Assembleia Legislativa, foi aprovado o aumento de ICMS para a energia elétrica, para os combustíveis, para tudo aquilo que a gente consome hoje. isso afasta os aliados. Mas é claro, você tem uma das energias mais caras do país e, ao mesmo tempo, uma das piores. Como é que você quer fazer investimentos, como é que você quer atrair indústrias e gerar emprego fazendo aumento de imposto? Pelo contrário, você tem que incentivar, incentivar fazendo boas estradas, tendo uma energia de qualidade, tendo uma energia e uns custos que sejam competitivos a nível estadual. Você vê quantas empresas saíram daqui do nosso estado do Piauí e atravessaram ali o Rio Parnaíbe e foram para o Maranhão. Para o outro lado. Para o outro lado. Lá você chega num parque industrial aqui de Timor faz vergonha ao de Teresina. Então, são esses tipos de coisas que nós temos que lutar e não podemos deixar um governo... É possível fazer isso? Claro que sim. Claro. Tendo essa voz, tendo essa discussão, discutindo com os empresários, com os industriais que só querem ajudar e não fazer com que tenha que acontecer o que um empresário do ramo da Constituição Civil acusou esse governo que está aí agora há pouco. que até para entrar numa secretaria tem que se pagar propina até para o vigia do prédio. Para o porteiro do prédio. Então, um governo que não sequer teve a responsabilidade de dar uma nota, Pedro. Uma nota se defendendo. Não saiu nada do governo do estado, do governador do estado, contestando uma acusação tão séria como essa. Então, como é que você pode pensar num governo do estado? O senhor não foi ouvido com relação àqueles aumentos? Fomos discutidos, chegamos a discutir, mas é voz vencida. Quando você tem 15 suplentes na Assembleia Legislativa, Pedro, como é que você luta contra isso? 15 suplentes que estão lá para atender as vontades do governador do estado. Não é que, no meu ver, esses quatro anos pareceu um rei. Era o rei do estado do Piauí. Então, isso é impossível que se continue. que você faça as coisas sem discutir com a sociedade, discutir com as classes empresariais, com as classes organizadas do nosso estado. Isso aqui é um estado que precisa se desenvolver. E todos os índices que têm sido apresentados aqui são contrários ao desenvolvimento. quantas vezes o governador do estado, Pedro, já anunciou a inauguração e a conclusão do povo de Luiz Corrêa? Quantas vezes? Se você for lá, está pior do que já esteve. A ZPE que nós deixamos quase concluída, que foi iniciada no governo do Ius, continuado nos nossos nove meses que passamos no governo, está do mesmo jeito. Está servindo lá hoje simplesmente de cabine de emprego para acomodação política dos apaniguados do governo do estado. Do mesmo jeito está o hospital do governo do estado em Parnaíba. O EDA. O EDA. Você conhece muito bem. Então, são coisas que você não pode. Esse governo só fez, Pedro, durante esses quatro anos, política. Isso é um projeto de poder político. Não é um projeto de desenvolvimento que nós desejamos para o estado do Piauí. O senhor percebe que tem alguém disposto a vir para o Piauí? Alguma empresa que queira vir, mas tem esse problema aí? A gente só faz ouvir isso. Você viu agora mesmo. O governo do estado usa como se fosse uma obra do governo do estado o parque de usina solar que foi instalado aqui no Piauí. Não tem nem incentivo do governo. Não tem. Não tem? Não tem. Qual o incentivo? Qual o incentivo? Quer dizer, é porque nós temos potencialidades. Cadê a adutora do litoral que ia levar água lá para Luiz Corrêa, para Cajueiro da Praia, para Barra Grande? Para Parada, Pedro. Parada. Um dos polos mais importantes de desenvolvimento do turismo do nosso estado. O governo é tão incompetente que não consegue levar nem água. Nem água a gente tem no Rio Parnaíba, temos o Rio Igarassu, temos um solo aí que tem um potencial grandioso, mas não consegue. Cadê os voos do aeroporto internacional de Parnaíba, lá de São Raimundo do Nato? Então, essa é propaganda. Esse governo vive de propaganda. E é isso que nós somos contra. É por isso que nós queremos voltar para a Assembleia Legislativa. Eu poderia ter sido candidato a deputado federal. Não fui, porque eu quero ficar aqui no estado do Piauí. Eu quero ver um estado muito melhor para meus filhos que moram aqui, que estudam aqui, meus netos. Não quero mais ver o estado do Piauí ter que passar. E eu dizia isso, Pedro. Você lembra dos debates lá em 2014? Eu dizia que esse governo é mentiroso. Esse governador, ele é mentiroso. Ele só engana e só faz propaganda no governo do estado. O senhor tem um minuto? pode interagir com aquela câmera ali para dar seu número aos Piauí. Eu quero agradecer aqui a oportunidade de estar aqui junto com você nessa grande emissora de televisão. Dizer que coloco meu nome, porque, como disse aqui, eu quero ter uma voz altiva na Assembleia Legislativa para ir contra tudo isso que está sendo posto aqui no estado do Piauí. Nós não podemos mais ficar calados. Nós não podemos mais aceitar esse descaso que o atual governo está tendo com o Piauí. Por isso, eu quero aqui pedir o seu voto, o seu apoio, o meu número é 45, 130 e voto no Luciano para governador com o número 45. Candidato, boa sorte. Muito obrigado. Comecei com o José Filho, candidato até estadual pelo PSDB. aqui. Tudo bem.